Então é rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é o seguinte, mano, teremos aí um grande duelo entre duas equipes na real, não né, mais dois times do Flamengo, só que de um lado teremos o Flamengo titular, com o Gabigol Arrascaeta e companhia, e do outro lado teremos o time do Flamengo Sub-20, que são esses jogadores que jogaram aí nesse momento que o Flamengo passou aí, nesses últimos dias. Então aqui tem o Guilherme Bala, tem o Lázaro, tem essa galera toda aqui inclusa, só lembrando que eu estou utilizando o patch da The Best Melo Patch pra PC, o link do patch na descrição, lembrando que o patch tem sempre esses jogadores da base com as suas faces aí topzera, tá bom? Então faça suas apostas, comente aí quem vocês acham que vai ganhar esse jogo, e bora que bora, lembrando que eu não controlo ninguém, é CPU contra CPU, vamos ver quem vai ganhar esse duelo. Então bora que bora, porque eu estou ansioso pra esse jogaço. Pra você ligado no Sport TV em todo o Brasil, vai começar... ...na tela pra você, o Sport TV mostra pra todo o Brasil, a exceção é pra você ligado no estado do Rio de Janeiro, que acompanha o jogo com a gente no Premiere. Falamos aqui direto do estádio Tomaracanã, templo do futebol mundial. ...na tela pra você, o que follow o Brasil é o seu sangue... ...não caâm alto no Brasil, a exceção é pra você ligado no Brasil, a gente no God e tem em todo o Brasil! E o trabalho pode andar no Brasil, só dá onde eu já ligu Saturno! Então bora, quando você vai ganhar o Brasil, a gente que vai ganhar o Brasil! E a gente que vai ganhar o Brasil, a gente que vai ganhar! Também que ela situação, a gente que vai ganhar o Brasil, e a gente que vai ganhar que ganhar o Brasil! a bola rolando o futebol em alto nível tem muita gente voa em campo para fazer a bola rolar redonda aqui só Rodrigo Caio manda lá para frente Desarme perfeito Preciso Bruno Henrique virar defesa Everton Ribeiro bom passe Everton Ribeiro Rodrigo Caio Everton Ribeiro Everton Ribeiro cruzamento por baixo meia hora de jogo tira a defesa escanteio toca toca recomeça a jogada um pouco mais atrás Gerson Arrascaeta Gerson Everton Ribeiro Bruno Henrique Bruno Henrique vamos ao gol gol do Flamengo abre o abre o e acabou termina termina o primeiro tempo daqui a pouquinho a gente não tem muito mais no show do intervalo do Flamengo vamos com a bola rolando no segundo tempo está só começando ele pisa na bola ele pisa na bola dá por dentro tira para afastar a defesa Gabriel chama para dançar olha o gol olha o gol vem por dentro do Flamengo Rodrigo Caio Afasta a defesa Vesticula, pede a aproximação Da rapaziada ao seu lado 1 a 0 E é a jogada individual Já vai, volta aqui Tá cedo Bateu pro gol Faz o lançamento no ataque William Arão Bruno Henrique Rodrigo Caio Gerson Everton Ribeiro Vesticula, pede a aproximação Da rapaziada ao seu lado Gabriel E o Mário Mitrinho Cerra o jogo Estamos já rodando em mais de finais E as informações mais importantes A região Aqui é a emoção Valeu Valeu Gilane Mário Mitrinho